Vamos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje o seu Goldpot vai fazer aqui mais uma retirada da plataforma Coterra, isso mesmo, o site foi apresentado para vocês aqui no canal, segue pagando aí os planos aí de investimento, no VIP1 por exemplo, você investe 68 reais e ganha 17 reais por dia, rendimento bem agressivo, ok? Vamos aí, nós temos aqui 120 reais de saldo, o seu Goldpot vai fazer a retirada ao vivo para vocês, seleciona o cartão bancário até as 6h59 a gente pode estar sacando aqui da plataforma, ok? Então vamos lá, clicar em continuar pronto, olha aí, sucesso, foi feita a retirada e agora é só aguardar galerinha, aguardar aqui ó, tem mais saldo aqui para retirada, deixa eu atualizar aqui, Então entrou aqui alguma bonificação para a gente não, já tinha entrada, devia ter atualizado, ok? Então aqui ó, tenho mais 17 reais aqui de saldo, fiz aqui a retirada, a gente vem aqui ó, em registro de saque, olha aí, que é o terceiro, vamos ver aqui mostrar para vocês, olha aí, já fiz 3 saques ó, 1 de 100, mais 1 de 100 e agora 120 reais aqui na plataforma Coterra, tá? Vamos aqui em ganhos diários, registro de ganhos, olha aí ó, 17 dólares aí diários aí de rendimento no meu plano VIP 1, ok? Então agora é aguardar, aguardar aí o dinheiro chegar na nossa conta bancária, vou pausar o vídeo aqui, são 6 horas e 22 minutos e retorno a hora que eu tiver o comprovante aqui na minha conta bancária. Voltando galerinha, voltando, olha aí, recebemos aí o PIX né, 105 reais na nossa conta bancária, foi pago aí pela plataforma da Coterra, isso mesmo, pago pela serviços de processamento aí né, é o sistema de pagamento da Coterra, plataforma de alta rentabilidade, continua pagando, deixa eu mostrar para vocês aqui, dentro do meu histórico, olha aí, 3 retiradas já processadas, saquei 120 nessa última, recebi 105 reais, e com isso nós podemos afirmar, Coterra continua pagando, retirada direto no PIX, plataforma de alta rentabilidade, link de cadastro você encontra aí galerinha, na descrição do vídeo, vem com o seu GoldPot, ganhar dinheiro, mudar de vida e ser feliz.